Meu Deus! Meu Deus! Essa arma, mano. Tem um X1. Calma, Phelps. O Brasil tá com você, calma. Bota nele, Gal. Eu tô nele, eu tô nele. Olê! Brinca. Oh! Tá indo aonde? Nossa! Ele sumiu! Ele sumiu! Ele acha que o cara tá no... Ué! Nossa, movimentado, velho. Caramba, velho. Outplayed, né? Outplayed, velho.